Dale, 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 SHOW! Pra você que me conhece, eu sou o Shobisky e é o seguinte Está começando aqui um reagindo Vamos estar reagindo aqui, obviamente, ao vídeo As verdadeiras mitades de Naruto te pudem Então se você gosta desse tipo de vídeo Principalmente se você gosta de anime Já vai deixando aquele like aí Que vai me ajudar pra caramba mesmo E se for possível, se inscrever no canal, aquele botãozinho vermelho Se inscreva-se e ativa as notificações Agora, bora pro reagindo aqui Vamos lá Que esse moleque é um mito pra fazer esses vídeos Eu racho o bico Vem pra cá Pera Calma Calma, 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 gente, calma Calma, desde quando Naruto te pudem Tá dublado Mas eu já sabia que seríamos companheiros de equipe E queria ver o quanto você era forte Eu só estava curioso Pra ver do que você era capaz Agora eu sei que não é de nada É que nem uma menina Não Não Por que que foi isso? Bom, não me tire da lista ainda Eu gosto de todo mundo Até de você, periosa Nossa, mano Desde quando? Desde quando a Arutipurin tá dublado, velho Aonde que eu tava vivendo? É porque, tipo assim, pra quem não sabe Eu já tomei existir na Arutipurin há muito tempo Já vi o mangá do mesmo tempo Eu comecei a assistir eles Fazia pouco tempo depois que eles foram lançados Assim, o dia que lançou o último episódio eu assisti, sabe? Eu acompanhava o anime enquanto ele ia lançando Sabe esses anime novo Que você vai assistindo enquanto ela lançando? Tipo, Boku no Hero Lança todo Vamos supor Toda quinta-feira ela lança o episódio Você vai lá correndo assistir? Eu vou fazer isso com o Naruto Era toda quinta-feira Que lançava o episódio Toda quinta ou toda quarta Não lembra Lançava o episódio novo de Naruto e Poodle E eu ia correndo assistir, tá ligado? Na minha época não tinha um que tinha dublado Era só o clássico E eu, hein? Que loucura Mas vamos continuar aqui A prisão de quatro colunas A prisão de quatro colunas Tem que tá legal a dublagem É oficial ou feito por fã? Eu tô avisando Vou jogar vocês nessa cela Se insistirem em brigar uns com os outros Vocês não me conhecem muito bem Eu prefiro uma abordagem amigável e gentil Mas acreditem Não há nada como controlar as pessoas pelo medo O cara tá bravo pra caramba, mano Que isso, mano? O cara tá... Ah, meu parceiro Olha com o que você quer mexer Aí não, né? Aí não Aí escolheu o cara errado, né? Olha lá Não foi escolhendo o cara errado Ah, mano Ah, mano Não tem como não Itachi é Itachi, né? Né? Let's do it! Hahaha Esse episódio é muito bom É um killer, né? Hahaha Uuuuh Nossa, esse vídeo é muito bom Todos os vídeos do Itachi eram bons Hum Mas Eu já consegui ver através de todos os seus ataques Uuuuh Calma, calma que não acabou por aí não Calma, calma, calma Você já caiu na minha armadilha Pum 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 Eu já te disse Eu entendi todos os seus ataques Agora sim Uuuuhuuuhuuu Dole Algo Ah, xixuui? Aê Ah, xixuui? Aê Tô Jum Tô Tô Estão brincando? Vocês são maluco, velho! Vocês são maluco! Tá falando de um estaxe aqui, meu parceiro! Não é qualquer um! Eita! Amadeira! Uh! Bravo demais, vai! Uh! Ah, o Lichimaru! Masa que... O Lichimaru, tu pode ser um semi-lendário! Mas esse é o Itachi, mano! Eu sou fã-boy mesmo! Tô nem aí, velho! Tch! O Lichimaru... O que você tem que dizer? Você tem que dizer... É verdade, você vai ter que dizer... É verdade, você vai ter que dizer... É verdade! Masa que você tem que dizer... Masa que você tem que dizer... Masa que você tem que dizer... Não dá, velho! Oi, Itachi também não deu, hein! Itachi também não deu. Itachi já viu, seu Hokkaido. Uh! Tudo acabou! Tudo acabou! Trollou! 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 Ô esseız 他 também pegou pra caramba! PUM !!! O Naruto tem um jutsu muito nada a ver, tá ligado? Coitado que deu certo! Tronso lá! O cara vai de Itachona! Como alguém que tentou virar o Kaku, pra mim? A Sasuke! Olha quem chegou, se não é ele! Kaku Kashi-sensei! Obrigado! Kaku Kashi-sensei! Olha, desculpa se eu machuquei vocês! Eu sei que é difícil, mas relaxa! Eu começo pulando ainda! Tem mais 11 meses pra vocês quebrar o quadro! Não! Mentira! Gente, é o seguinte! Quero saber de vocês aí o que vocês acham desses vídeos que vocês estão gostando! Se você estiver gostando, já sabe o que deve fazer, né? Comentar aí, pelo amor de Deus! Você gosta de anime, mano? Você assiste anime muito tempo? Ou começar agora? Como é que é? Eu assisto anime há muito tempo, gente! Eu tenho meus 12 anos de idade aí! Eu assisto anime! Até menos, se duvidarem! Eu não recordo muito! Eu sei que... É muito tempo! Cês tem ideia? Eu já assisti em torno de 1007 animes! Por aí! Eu assisti anime pra caramba, mané! Assisti muito anime! Então só dá-lhe, 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 show! Muito da hora mesmo! Eu gosto de lançar de anime! Ano passado foi o ano que eu menos assisti! Eu tinha dado uma pausa nos animes, tá ligado? Mas esse ano eu tô voltando com tudo! Enfim! Não esqueça de ainda estar deixando like nesse vídeo! Comentar aí o próximo vídeo que eu posso estar trazendo aqui no canal! Lembrando que o vídeo original está aí nos comentários fixado, beleza? Então dá uma passada no canal do cara lá! O cara é manja, o cara é bom, o cara é bravo! Enfim! Qual o personagem favorito de vocês do Naruto? Quero saber aí! Eu sei que a maioria aí! Yondaime, Itachi, Yasuke, Naruto... Quero ver aí qual que vai ser o diferenciado do Naruto em si! Tem vários personagens muito da hora! Eu gosto de vários aí! Rock Lee, Itachi, Yondaime, Naruto, Sate, Hinata... Nossa! Eu gosto muito dos personagens! Eu gosto do Riddle, o Riddle eu acho muito da hora! Enfim! Eu não quero ficar ocupando muito tempo com vocês aqui! Só deixa o like aí e se inscreva no canal! E a gente se vê em um próximo vídeo! Lembrando que já teve outro vídeo no canal e você confere se tá aparecendo aqui pelo amor de Deus! Agora eu vou nessa! Falou! Tchau!